Não, pera aí, já sei, já sei o que eu vou fazer, já sei o que eu vou fazer, eu vou pra direita, eu vou tentar, não dá, nossa, não dá, falou valeu, falou valeu, ai, beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us e hoje vamos jogar com a habilidade de ficar invisível do impostor, beleza? Porém, teremos um Jester na partida também galera, então vai ser um negócio doido, impostor precisa matar todo mundo sem ninguém ver, o Jester precisa ser eliminado na votação pra ele ganhar, vamos ver, ih, rapaz, impostor com MLD Lucas hein, vai ser um negócio doido, simbora! Vamos lá galera, simbora então, vamos ficar esperto ó, seguinte, quem não me segue no Instagram, link na descrição, estamos rumo a 100 mil seguidores e vai ter novidades, tô falando, vai ter novidades lá, já vou avisando pra vocês entrarem, beleza? Então show de bola, fiz aqui, visual task desativada, vou fazer uma taskzinha aqui ó, de lixo, beleza, e aí, vou tentar fazer a jogadita, a jogadita, invisível, fiquei invisível, fui embora, fui embora! Alain, 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 epa, reportaram um outro, elétrica, ninguém perto, meu Deus, o impostor me matou na minha... Deve ter ficado invisível, ele matou invisível, Eric manda salve pro Matheus BD hein, Matheus salvado, muito obrigado, pera, dois morreram, quem morreu na frente de quem? Eu vou falar aqui ó, eu, peraí, calma aí, eu vi o Eric na navegação, e eu acabei de vir de lá, eu vi ele entrando e eu desci pros shields, eu vi o Eric no O2, exatamente, não, não, pera, Ai, era o Eric? Era o Eric ou era o Carlinho? Já não lembro mais, eu vi o Eric no O2, então, Eric, o impostor, matou invisível, então, tinha um corpo na navegação e outro na elétrica? É isso mesmo? Vamos confirmar né, vamos confirmar, beleza, só pra tipo assim, ah, não sei de nada, não sei quem é, não sei onde, entendeu? Totalmente desconhecido, a gente tem que tomar cuidado com o voto, a gente não pode esquecer que há um Jester no meio da partida, tá? Se não, se a gente votar nele, já era, cara, aí não tem como não, beleza, fomos skip, ok, 30 segundos de cooldown, a invisibilidade é junto com o cooldown de kill, ok? A única coisa é que o tempo de invisibilidade, se não me engano, é 20 segundos, são 20 segundos, então assim, é bem pouquinho, tem que tomar cuidado, porque não tem um tempo de cooldown também, no cooldown não, o tempo que fica ativo a invisibilidade, então tem que tomar cuidado, beleza? Beleza, tô fingindo aqui, eu tenho que continuar com essas jogadinhas e tipo, eu vou pra um lado, a pessoa me vê, aí eu não podia ter entrado aqui na verdade né, eu não podia ter entrado aqui, porque se eu ficasse invisível, o Eric ia saber, beleza, que isso? Que isso? Que isso? Que susto? É o branco, vou falar aqui, eu acho que ele achou que tava invisível, meu Deus do céu cara, que susto que eu tomei, eu não vi que ele tava ali, é, você tá sem nome, meu amigo, MLD Lucas, não, 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 pera aí, não, 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 Eric, ele tava invisível e ele matou invisível, só que ele apareceu logo em seguida, será que tentou dar double? Tenho quase certeza que ele não tava, tava não, pera aí, ele falou do que? Quem falou aqui? Ele nem se defendeu, ficou junto comigo o tempo todo, tá, nossa, agora ferrou demais, mano, cara, que susto que eu tomei, e por que que o nome dele apareceu azul? Eu acho que tá com um leve bug, tá mostrando que ele é o cleaner, mas não é um cleaner, entendeu? Quando a gente fica invisível, o nome buga, tá, o nome ele fica bugado, ele volta pro branco, então beleza, vamos entrar aqui, eu vou fazer essa task aqui, bem de buenas, aqui eu não preciso demorar muito não, na verdade eu posso meio que levar o tempo que eu quiser, e agora, beleza, beleza, vai dar certo isso aqui, vai dar certo isso aqui. Falou, valeu? Você viu, Roxo? Onde? Foi forte green? Quanto de cooldown? Acho que tá 30. Matou invisível, sim, ele morreu, quem foi que piscou ali? Pera aí, pisca? Pera, mas onde foi, mas onde foi? Eu vou tentar, eu vou tentar, eu, elétrica, eu acabei de sair de lá, eu saí de lá e o Eric chegou. Eu vou tentar, eu vou tentar interagir aqui nessa conversa aqui, mas o Roxo viu que não fui eu, tava eu e o Marrom lá, eu tava nos fios. Mas pera aí, mas Eric, no repórter passado, você já tava fazendo os fios, por quê? Tá fazendo de novo, se não tiver suspeita, a gente pode skip, tem jogo ainda. Bom dia, boa tarde, boa noite, preciso sair, boa noite pra você. Quê? Ah, deu o horário do Tony Stark, coitado do Tony Stark, já deu o horário, porque eu não terminei, como eu falei, ah, hum, entendi. Vou dar uma de, entendeu? Entendi. Agora, nossa, pior que o Tony Stark agora teve que sair, Hot Gamer já foi de base, Felipe de base, Coringa de base, coitado, mano. Tá entre Eric, o outro Eric, Carlin e Frost, mano. Agora o bicho vai pegar, cara. Tony Stark foi de base já, geralmente se suspeitam dele também, né? Oxi, oxi, ai, será? Pera aí, pera aí, eu vou apertar o botão, eu vou apertar o botão. Eu vou tentar apertar o botão e tentar fazer um negócio aqui, galera. Ai, não vai dar certo. Porque o que vai acontecer? Eles vão estar meio junto. Se alguém morrer... Nossa, ferrou demais, mano. Ferrou demais. Eu queria apertar o botão, na verdade, e falar, tipo, gente, quem viu o Frost saindo da invisibilidade? Eu queria, eu queria. Mas agora ferrou, mano. Agora ferrou demais. Porque eles vão ficar todos juntos, entendeu? Todos. Ai, mano. Tranquei aqui. Pera aí, o Carlinho vai vir ver, né? Ele vai me seguir? Não posso ficar invisível perto dele. Ai, que cocô, mano. Isso daqui vai ser difícil. Ó, tem gente nas câmeras. Pera, deixa eu ver uma coisa. Tá cada um em um canto, né? Tá cada um em um canto aqui. Eu vou tentar fazer a jogada. Ah, eu não sei o que eu faço, galera. Eu não sei o que eu faço. Ó, motor superior. Pra onde vai? Segurança. Pisco segurança. Reator. Eu tenho que tentar fazer o seguinte, ó. Alguém tem que me ver indo pra direita. E aí tentar fazer a jogada. Eu acho que ainda tem tempo pra fazer isso aqui. Eu acho que ainda tem tempo. Ó, motor inferior. Tem gente na navegação. Eu vou tentar uma coisa. Fiquei invisível pra não aparecer. Ai, não vai dar certo. Nossa, não vai dar certo isso aqui. Ai, apertaram o botão. E aí? E agora? Queria dizer uma coisa. Será que eu vi o Eric saindo da invisibilidade? What? Onde? Ah, isso apareceu no cantinho. Aconteceu a mesma coisa com o Frost quando saímos da reunião. Aconteceu a mesma coisa. Certeza que não foi a visão? Então, Frost, eu queria perguntar pro pessoal se viram a mesma coisa que eu vi. Quando saímos da votação, você tava invisível e apareceu do nada. Mas eu achei que fosse bug. Ó, então eu queria tentar arriscar o roxo. Mas tem que tomar cuidado que pode ser o Jester também. Mas acho que o roxo não fez nada suspeito. Pode ser que seja impostor. Eu votei no roxo. Ai, não. Nossa, se o Eric não tivesse votado, cara. Se o Eric não tivesse votado. Poderia ter dado bom, mano. Poderia ter dado bom. O problema é que, olha só. Olha como que tá agora aqui as tasks. Eu não sei o que eu vou fazer, galera. Ô, mas aquilo dali, cara. Nossa, eu vou ter que saber o quê? Matar o Eric, mano. Não. Putz, grila. Eu não sei se vai dar certo a estratégia. Porque se eu matar um que tá desconfiando de mim, vai sobrar o outro. Mas também podem achar... Nossa, não sei o que vai dar, galera. Não sei o que vai dar. E agora? Eu vou ficar um pouco aqui. Eu vou esperar o cooldown. Estão na segurança. Estão na segurança aqui, ó. Não, pera aí. Já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Ó, eu vou pra direita. E eu vou tentar trancar tudo aqui, ó. Ah, não. Eles saíram de lá, mano. Eles saíram de lá. Eu vou tentar. Não dá. Nossa, não dá. Falou valeu. Falou valeu. Ai. Vamos ver. E aí? Frosty, tu acha que eu não vi tu saindo do admin ficando invisível na cafeteria? Eu tá... Sai da... E os dois lá de boa. É, exatamente. Tu subiu e eu vi tu ficando invisível. Tem alguém no storage. Carlin, quando tu passou e ficou na cafeteria? Exatamente, exatamente. Era eu na cafeteria. Quando o Frosty subiu, ele ficou invisível e voltou. Exatamente, Carlin. Mas alguém morreu bem na hora que ele saiu. Quem veio pro ADM tava... Pera, como assim? Sim, Carlin. Eu tava no storage. Tu me viu passando por lá. O roxo subiu e ficou invisível. Aí ele voltou pro ADM e matou. Ai. Ai. Nossa senhora. O Frosty não voltou. Eu não entendi o que o preto falou, mano. O que o preto eu não entendi? Eu não entendi. Ele falou exatamente o que eu falei. Por que ele não acreditou em mim? Eu fico chateado, galera. Eu fico extremamente chateado com isso aí. Eu vou trancar aqui porque não tem o que fazer mesmo. Mas é isso, mano. A vitória vem como. Agora é só sabotar lá. Agora não tem segredo, galera. Não tem segredo. É só... Cadê? Eu vou esperar eles. Eu vou esperar eles. Ah, eu não vou arrumar. Eu ia arrumar e dar uma brincada. Eu ia arrumar e dar uma brincada. Ó. Aí fica invisível. Falou, valeu. Mano do céu, cara. E não sabemos quem foi o Justin, hein? Não sabemos. Mas foi isso aí. Essa... Não, essa foi boa. Pode falar que essa foi boa. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários. Aqui na descrição tem minhas redes sociais. Twitter, Instagram e meu Discord para quem quiser me acompanhar. E eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, Dereck. Falou. Um abraço, Dereck. 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 Tchau.